A partir de agora, aqui na TV Gênesis, canal 47, Cuiabá, você passa a assistir o programa Na Mira da Lei, com Carlos Dorileu. Bom dia, Cuiabá, sexta-feira, estamos começando mais uma edição do programa que você assiste todos os dias. Mas olha só, nós temos hoje como entrevistado o pastor Sandro, e eu gostaria de mostrar para ele uma das coisas que nós temos falado tanto aqui. Nós vamos falar com ele sobre drogas, mas a violência doméstica, pastor Sandro, tem aumentado de uma forma exagerada. Nas delegacia, a Delegacia em Defesa da Mulher registra mais de 80 casos a cada final de semana, e nós estamos aí aproximando o final de semana, e infelizmente a bebida alcoólica, o vício tem contribuído para esse aumento exagerado de violência doméstica. E veja só, em todas as situações existe o álcool, mas em alguns casos existem outros motivos. As imagens, Itamar. Eu não aguento mais essa situação, andando por essa cidade o tempo todo, e eu não consigo trabalhar, não consigo conseguir unir emprego, nada para mim. Olha, e por falar nisso tem que arrumar pelo menos 5 reais para comprar sua para as crianças. Você tem que entender que eu estou fazendo de tudo por essa família. Eu não aguento mais, todo dia você sai para arrumar emprego, não arruma nada. Como é que eu vou conseguir? Volta sem nada, as coisas já estão acabando. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro nenhum. Como é que eu vou te dar dinheiro? Eu não estou sem nada, eu não consegui trabalhar com nada. Não tem mais nada em casa, as crianças com fome, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Ou você dá um jeito, ou eu estou indo embora. Vai, faz o que você quiser, me deixa em paz, pô. Você tem que entender, você tem que entender. Querida, eu vim aqui pedir desculpas para você. Sabe, uma coisa muito importante. Eu mudei, aconteceu uma coisa muito importante na minha vida. E eu descobri, eu descobri Deus. Agora eu tenho uma religião. Sabe esse livro aqui? É a Bíblia. Eu estou frequentando a igreja. Eu estou vivendo agora no Senhor. Sabe, me desculpa. Me perdoa. Pelas vezes que eu bati em você. Que eu fiz mal a você. Agora já estou melhor. Já tenho até um emprego. Eu consegui trabalho. Deus é real para mim. Jesus Cristo realmente fez diferença na minha vida. Me desculpe. Por favor. Me perdoa. Me dê uma nova chance. Agora você vai ver que vai ser diferente da nós e nossos filhos. Me perdoa. Deus é a nossa última esperança. Perdão. É preciso perdoar sim. É preciso entender que o perdão é o início. É o recomeço. É a certeza de dias melhores. Perdoe. Perdoe sim. Porque o amor é real. O amor tem luz. Ei, amor lindo. É o amor de Jesus. Viva a família. Estamos de volta ao programa Na Mira da Lei. E eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Getúlio. Que está nos assistindo todos os dias. Mandar um abraço também lá para os nossos irmãos da ala evangélica do presídio do Carumberto. A notícia é boa, meus irmãos. Conseguimos já 130 bíblias. E o nosso irmão, o deputado Humberto Bozaipo, já doou o televisor. E nós vamos estar entregando aí na próxima semana. Vamos estar levando para vocês. Ok, pessoal? Olha só, estamos aqui ao lado dessa pessoa bonita, dinâmica, que a gente aprendeu a amar, aprendeu a conhecer e que faz um trabalho maravilhoso. E nós estávamos ali, pastor Sandro, falando de família, né? Você vê, são várias crises na família. O que está acontecendo? Por que tanta violência? São 80 casos, principalmente registrados pela Delegacia em Defesa da Mulher. Queria saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos com um bom dia maravilhoso, porque eu creio numa palavra que diz que a alegria vem ao amanhecer. Sabemos que hoje pode ser um momento que você possa repensar na sua vida, porque ontem pode ter sido o choro, as lamúrias, as tristezas, as decepções podem ter ocorrido na calada da noite, os assaltos. Mas eu quero dizer que agora renova a sua esperança nessa manhã. E respondendo essa pergunta, meu irmão, hoje eu posso dizer uma coisa. O mundo precisa de Deus, o mundo precisa de Jesus, não mais como uma religião, mas como um estilo de vida, aonde ele veio para os perdidos, para aqueles que estavam cansados e sobrecarregados. E por isso eu acredito que esta manhã é uma manhã em que você pode renovar a sua alegria, a sua esperança, porque o sol nasce para todos, tanto para os justos quanto para os injustos. E se você cometeu injustiça, o nosso Deus que morreu na cruz pode trazer a justiça. Então eu vejo que o primeiro elo que faz com que o homem perca realmente, crie toda essa sequência de maldade, é o afastamento de Deus. Mas tem umas outras coisas também que a gente percebe e que no decorrer dessa maravilhosa entrevista, nós vamos estar podendo esclarecer algumas coisas que são humanas também, que nós podemos fazer. Ok, pastor. Pastor, muitas pessoas questionam a questão da recuperação. Nós tivemos aqui o bandido da luva branca, um homem que aterrorizou São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e que Deus o transformou. Ele teve mais de 100 anos de condenação e ficou somente 16 anos, conseguiu sair. Deus o tirou de lá. E muitas pessoas falam de recuperação. E nós sabemos, inclusive nós vamos fazer uma matéria mostrando o seu trabalho, que Deus tem abençoado muito a sua vida no sentido de conseguir fazer com que jovens viciados sejam recuperados. E hoje, de repente, alguém aí está começando nas drogas, né? E nós estamos com você aqui. Essa recuperação, esse trabalho que você faz, pastor, é possível dar... O que você diria aos nossos amigos telespectadores a questão da recuperação de jovens viciados? O primeiro passo é entendermos que todos vieram, todos têm uma função e Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Eu vejo que é possível, sim, eu acredito na recuperação do homem, eu acredito na recuperação do traficante, eu acredito na recuperação do viciado. Eu vejo que tudo umas circunstâncias, mas a primeira coisa que eu quero falar para você, jovem, que está nos assistindo, mãe que está desesperada, famílias inteiras que estão destruídas, eu quero te pedir uma coisa, acredite em você e acredite em Deus. Muitas vezes nós acreditamos em Deus, mas não acreditamos mais em nós mesmos. E a Bíblia é muito clara que nós temos que amar, primeiramente, a nós para amarmos o nosso próximo. Então, primeira coisa, jovem, você que está entrando no caminho das drogas, e você que quer sair, porque existem duas circunstâncias, Carlos, que fazem com que a pessoa, a primeira pessoa entra na balada, na alegria, na euforia, porque as drogas trazem estas, tira a preocupação, tira aquela circunstância em que a pessoa tira toda a responsabilidade dela, mas há um momento de euforia. E há muitas mães que quando descobrem que seus filhos estão em processo do vício, elas se desesperam, elas se desorientam e se afastam. Então, eu falo para você, mãe, o vício não é uma doença, mas é uma droga que precisa ser amada, a pessoa precisa ser amada, precisa estar mais próximo de você do que nunca. E você, jovem, que precisa sair, que quer sair, primeira coisa, não faça promessas para ninguém, nem para você mesmo. Não prometa que você vai deixar, não prometa para os seus pais, não prometa para Deus, porque é o pior problema, Carlos, que faz com que a pessoa não consiga mais ter força, chama-se filstração. Filstração derruba a pessoa, ela tenta um dia, tenta outro dia, depois ela não consegue, e ela fala, eu já não consigo mais, já não sei mais o que fazer. Então, eu quero te pedir uma coisa, não prometa nada para ninguém, porque Deus, Ele já tem uma promessa para a tua vida, que você tem uma vida em abundância, acredita em você e acredita em Deus, que Ele vai restaurar a tua vida, e você vai sair um novo homem, uma nova mulher, lavada e remida no sangue de Jesus. Eu creio que esse é o nosso Jesus, que andou entre as prostitutas, e que pode trazer hoje uma salvação para aqueles que estão lá, desesperados agora. Nós já temos a participação dos nossos amigos telespectadores, pastor, e nós temos uma pergunta aqui, você acredita em macumba? Você tem medo de macumba? Eu acredito, e falo para todos vocês, que não acreditem no diabo. Vá a um terreiro de macumba que você vai ver coisas acontecendo ali dentro. Eu sou fruto disso, minha mãe era ex-mãe de santo. Você está agora envolvido no candomblé, na umbanda, no espiritismo. Eu quero dizer para você que tudo isso é um elo que faz com que você vá crescendo, evoluindo a sua espiritualidade. Isso é um godo que Satanás criou na vida das pessoas. Minha mãe era uma ex-mãe de santo, que trabalhou muito tempo, fez cabeça no Rio de Janeiro, e passou por momentos em que eu tinha vergonha da minha própria mãe, eu sendo uma adolescente, ter vergonha da sua mãe, quando descia nela espíritos de criancinhas, de pombagira, e no meio dos seus amigos ela não te reconhecia. Minha mãe não bebia e não fumava. E quando descia espíritos nela, ela tomava pinga e fumava charuto. E quando passava todo aquele transe, elas se voltavam ao normal. Então eu quero dizer para você, a umbanda, a macumba, ela realmente existe e ela está do lado de quem realmente precisa. Tem uma palavra que diz que se você veste maldição, se você deseja vestir roupas de maldição, você vai ser amaldiçoado. Mas não escolha a maldição, escolha a bênção. E por isso eu acredito no seguinte, só pode ter maldade no coração que já vive no mal. Então a maldade se prolonga. Então a umbanda existe, o candomblé existe, mas além disso, o que existe é a maldade, principalmente no coração das pessoas. Mas olha, minha mãe saiu. E tem uma coisa que existe, que o diabo aprisiona. Minha mãe é ex-macumbeira. Você pode sair. Não tenha medo. Os demônios, os cavalos que te prendem. Pode dizer para você que um filho seu vai morrer. Pode dizer que você vai morrer. Mas eu quero te dizer que ainda que você morra, você vai viver. Porque esse é o Deus que nós servimos, que é maior do que até a morte. Por isso acredito, você pode sair sim. E o nosso Deus é um Deus de vida.